Esta semana, o programa show do Leandrinho e Companhia conseguiu a parçanha de aparecer em Rede Nacional. E vejam só onde é que o locutor Leandrinho foi se meter, na rede Plim Plim de Televisão Internacional. Diz aí, Leandrinho! O povo internacional, a gente se vê por aqui. Daqui a pouquinho tem o planeta Brasil e você vai saber tudo o que vai acontecer nos parceidores do Brasil até em 2010. Atenção! Interrumpemos esta matéria para dizer que não foi possível aparecer toda a entrevista em Rede Nacional devido à falta de verbas. Mas a produção do programa show do Leandrinho e Companhia quebrou o porquinho e correu atrás da produção da rede Plim Plim de Televisão. E agora, para provar que o show do Leandrinho e Companhia tem muita força, vamos tocar na íntegra toda a entrevista para que você possa ver. Boa sorte, amigos! Olha a banana! Olha a banana! Olha a banana! Atenção, atenção! A Maria está perdida. Se você está procurando para a Maria, passe no setor 3. Banana, um real! Atenção! Chose para a galera então para acompanhar o planeta Brasil e o especial do Brasil até em 2013! O Brasil até em 2010! Colpo internacional, a gente se vê por aqui. Daqui a pouquinho tem o planeta Brasil e você vai saber tudo o que vai acontecer nos parceidores do Brasil até em 2010. Já, já, na Globo internacional! Obrigada.